... ... ... ... ... ... ... Isso aqui é o seguinte, o alto-absolutismo é quando a pessoa decide fazer algo que naquele momento é absoluto, é definitivo, não tem outra hipótese. Então, é uma auto-perimptoriedade que a pessoa assume perante si mesmo. Então, por exemplo, aquela pessoa que resolveu não, nessa minha altura dos acontecimentos eu vou fazer medicina. E acabou. E isso é o prioritário. Fiquei na frente de tudo que eu estou fazendo. É a medicina. Através da medicina eu vou dominar eu mesmo e vou melhorar a situação. Isso é um tipo de perentório, uma atitude perentória, que é o que nós chamamos de auto-absolutismo. A pessoa tem que ser absoluta com isso. Ela tem que ter determinação, a decisão, a intenção clara e ser plena, transparente, fidedigna consigo mesmo. Agora, isso é o que nós chamamos da paramatematicologia, para começar. A paramatemática é aquilo que é tudo quadradinho e certinho. Estabeleceu e segue. Inclusive, uma cronologia dentro das possibilidades da pessoa. Então, isso fica tudo com o passar do tempo matemático. Por quê? Há uma disciplina, há uma organização. A situação, então, fica quadradinha, como o povo gosta de falar. Você está entendendo? Cris, aqui no ar, você comentou da questão da base física ser um dos elementos determinantes da TENEP, para você iniciar a TENEP, essa estabilidade. Você faz alguma distinção entre a base física alugada e a própria, como diferenciador da qualidade da TENEP? Não, eu penso que é possível a pessoa fazer TENEP na base alugada, mas, no meu caso, acabou que, em função de reestruturar todos os elementos da minha vida, acabou que faltava mais esse elemento e eu acabei começando numa base física já minha. Nossa, no caso, minha e do Pedro. Então, isso, sem dúvida, você tem uma condição mais estável, mais segura, mais firme. você está com os pés na rocha, digamos assim. Mas, penso que é possível, sim, a pessoa começar numa alugada, mas, se ela está em andamento já, essa condição de conseguir uma base própria, é a condição ideal, porque daí ela fixa a TENEP dela num local único e vai num crescendo, vai num continuismo, crescendo positivo. Professor, aqui, Giudani. Ali no dicionário, em época, o senhor comenta assim, quando a holomatoriedade chegou, essa holomatoriedade, ela chega pelo autodissernimento? É. Pela vivência da pessoa. Depois que ela passa por muitas crises de crescimento, aí ela madurece. Tá. Uma coisa que a Cristina comentou agora a respeito da consolidação da TENEPES dela, a respeito da questão emocional. Eu também estou passando por um momento, assim, de auto-organização emocional. Como é que eu vou só que assim, eu parei, eu não sei como continuo. Como é que eu consigo... Vergonha na cara. Não tem outra saída. Reconheça que o melhor é isso e acabou e fica naquilo. Use o auto-absolutismo. Determine a coisa para você mesmo. Quem manda em você, você. não adianta apelar para os outros, não adianta apelar que tem gente igual a você, que tem gente que está assim, que está sábado, não adianta. Tem que assumir. O que você quer? Quer melhorar? Assuma, melhora. Toda melhora tem pedágio, tem preço. Você tem que pagar por isso. Ok. Você está indo bem. Você está fazendo força. Obrigado. Agora, eu acho o seguinte, você ainda não dá valor pelo nível da sua cultura. Você tem mais cultura do que aquilo que você assume. eu já vi pelas suas coisas. Negócio que já apresentou aí, vermelho, essa coisa toda. Você ainda não assume isso. Tem que assumir. Bater na mesa. Sua observação é boa. Eu não tinha observado isso ainda. Mas você é. Você tem biblioteca particular? Ah, tem um estante com uns 40 livros, mais ou menos. Você já leu muita coisa na vida? Como é que é? Eu gosto. Você sempre conversou muito, não é? Você é muito de conversa, não é? Fala a verdade. Pode ser aí, porque a pessoa é o seguinte, ou ela leu muito ou ela conversou demais. Se ela fez as duas coisas, sai de baixo. É, um pouquinho. Pois é? Eu acho que você tem que dar valor para isso, nessa renovação sua. E assumir a situação. Ok. Obrigado. Obrigado.